Chegando aqui na hora lá daí João Pessoa Show de bola velho, essas motos A vontade que tem é ter uma Ninja, ter uma Vessis e ter uma Z Uma pra cada momento Olha aí Nossa bora Bora pra mim é se hospedar aí Esse hotel Tambaú é aquele que você vê do Google Maps, do Alto, ele é todo redondo Esse hotel é show, ainda pretendo vir me hospedar aí Nem que tenha que fazer uma poupança só pra isso Os colegas não entendem isso Para, João Pessoa é lindo, viu? E essas motos da Kawasaki são demais E aí Essa Ninja 400 aqui Aqui no asfalto ela é bem confortável A suspensão é macia no ponto certo Ela absorve bem as imperfeições do asfalto Agora é um asfalto bom, né? Nas lombadas passou de boa Não arrastou em nenhuma delas Não arrastou em uma delas Tá pescando Tá pescando Tá pescando Enf ... E takeaway Tá pescando Transcrição e Legendas Pedro Negri